Olá, eu sou a Vanesca da Iuca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade mostrar pra você duas variedades de vinca a vinca maior e a vinca menor elas são muito bonitas, as duas são pendentes mas antes de continuar falando delas, eu quero convidar você a ficar até o final do vídeo porque nós teremos um pouquinho do Jardim da Michele, de Colatina no Espírito Santo onde ela mandou um vídeo cheio de suculentas com lindos arranjos que ela faz e eu quero convidá-los a ficar até o final pra ver essas maravilhas e Michele, agradeço também, nós aqui da Iuca te agradecemos por ter enviado esse seu vídeo então vamos começar a falar dessas plantas essa aqui é a vinca pendente, que é a boa noite também ou também chamada de vinca maior e ela é uma herbácea prostada perene da região mediterrânea ela tem os ramos longos, as folhas ovaladas e coriáceas pode ser totalmente verde ou pode ser nessa variegação que é na verdade a mais conhecida ela tem as flores solitárias, azuis com centro claro que não é o mais importante, elas são cultivadas pela beleza da sua folhagem e elas aparecem geralmente na primavera ou no verão como é uma planta que é pendente, ela vai buscando o solo então na verdade ela é rasteira como a gente coloca ela num vaso pendente, ela sempre vai procurando o solo e vai acabar ficando pendente ela não gosta de muito calor, ela gosta de meia sombra então é uma planta que se a gente tem, que nem nós tínhamos ela aqui dentro da estufa onde tem o plástico, né? E plástico sombrite ela não gostava, não se desenvolvia daí a gente levou ela pra fora da estufa onde tem só o sombrite e ela adorou, porque ela não gosta de muito abafamento pode ser feito a multiplicação por estacas sempre o enraizamento no final do inverno então eu não vou fazer agora lembrando que ela pode ser enraizada diretamente no solo não é preciso colocar na água antes o substrato pode ser, é um substrato mais poroso ela não aceita muita umidade nas suas raízes embora não seja o substrato igual ao substrato das suculentas ela é um substrato um pouco mais poroso é aquele substrato que a gente usa pra folhagens que tem um pouco mais de terra do que casca de arroz mas também tem uma quantidade de casca de arroz e ela gosta também de matéria orgânica o ideal pra ela é colocar uma adubação orgânica, né? nós temos aqui no canal o NPK Orgânico que é maravilhoso a gente vai colocar essa adubação mas assim, depois da floração que é depois que terminar a primavera a nossa ainda não deu flores, né? mas daí depende muito da planta assim que terminar a floração a gente coloca o adubo que daí ela pra próxima estação próxima primavera ela vem com flores de novo e vem com a folhagem linda e maravilhosa e olha que linda que essa aqui é olha o tamanho que ela está a gente teve que enrolar ela aqui pra mostrar olha que coisa linda então ela é deslumbrante ela é muito usada também em jardins verticais onde tu tem assim, ó um grande espaço então tu coloca aquela planta maravilhosa e ela vai por todo o teu espaço ela é muito bonita e a outra que eu vou falar é a vinca menor ela é uma outra espécie, né? é a vinca menor ela é muito parecida com a folha da vinca maior mas é uma vinca com a folha bem pequenininha então ela tem as flores solitárias também bem parecidas com a outra vinca mas ela é nativa da Europa e da Ásia menor as folhas não tem tricomas as duas, né? não tem tricomas as flores geralmente nascem na primavera existem muitas variedades de outras cores de flores, né? as flores podem ter outras variedades e ela é pendente também ela também gosta do mesmo substrato desta vinca um substrato um pouco menos drenável, né? um substrato drenável, mas não tanto quanto o da suculenta então a gente vai reduzir a quantidade de casca de arroz porque ela não aceita substrato encharcado o mais legal dela é que elas são de rápido crescimento então tu vai notar logo tanto a menor quanto a maior vocês vão notar logo quando ela gostar do lugar porque ela vai crescer com muita rapidez e isso é o legal dela ela nos aponta se ela não está gostando se você colocar no lugar e ver que ela não está crescendo que ela está meio estranha ela está meio tristinha é porque ela está sentindo muito calor ela não gosta do calor excessivo ela gosta de meia sombra e sempre que tiver chuva pode colocá-la na chuva as nossas aqui ficam embaixo do sombrite então elas pegam a chuva sempre quando chove elas pegam e ficam felizes da vida a forma de divisão pode ser ou por divisão desses raminhos ela vai formando tolceirinhas então a gente pode dividir essa planta ou mesmo fazer estacas com ramos de mais ou menos 10 centímetros então a gente coloca ali a gente não faz ela pender antes nesse exemplo aqui ela é parecida com os colares que eu já expliquei aqui no canal quando a gente vai fazer mudas de plantas que caem plantas pendentes a gente prefere não colocá-la diretamente pendente se ela não tem raiz ela vai sofrer muito para criar raiz com aquele movimento para baixo porque ela tem toda a outra parte dela puxando ela para baixo então é importante que a gente coloque ela sentada em cima do substrato fique o raminho para que ela crie a raiz mas não coloque ela logo pendente vamos segurar um pouco a ansiedade se a gente quer que ela logo fique pendente deixa que ela vai no ritmo dela então essas plantas são muito boas para cultivar em casa pode colocar dentro de casa próxima a uma janela que ela gosta de luminosidade e ela vem com muita rapidez e agora nós vamos ver o vídeo da Michelle de Colatina no Espírito Santo fique aí vamos lá Tchau, tchau. 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 Então, você gostou de conhecer a vinca? Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, nos sigam no Instagram, nós sempre temos muitas novidades lá. Um grande abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo.